Catarina Martins quis ouvir as angústias e as preocupações de quem, de um dia para o outro, viu chegar ao fim o trabalho de uma vida. Não, não, não precisamos beijos. Não, não é beijo. E eu dar um beijo em ela porque eu gosto dela. Não é beijo, mas como ele diz que é. Agora não é como nos dizemos ir lá beijar e os povos não é beijo, que é solidário com os pés. Tem nome esta falência. Tem. Tem má administração nesta falência. As trabalhadoras apontam o dedo à administração, que acusam de ser responsável pelo estado a que a empresa chegou. O Bloco de Esquerda diz que a insolvência está mal explicada e apela ao Ministério Público para entrar em ação. Nós não sabemos se a insolvência é fraudulenta ou não, mas que parece, parece. E portanto não se compreenderia que não fosse investigada. Eu diria mais, há em Portugal um registro permanente de insolvências mal explicadas e opacas que tem de acabar. E precisa, seguramente, que a justiça faça o seu papel. Catarina Martins quer que a justiça faça o seu papel e também o Governo. O Bloco de Esquerda presenta esta semana na Assembleia da República um projeto de resolução sobre a necessidade do Governo acionar planos de recuperação combinados entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Economia tanto para a Recombo como para a Triunfo. Que sendo um caso um pouco diferente do ponto de vista da insolvência, não é tão diferente assim. E estamos sempre a falar de capacidade produtiva instalada no país, de operárias especializadas e de indústria que não podemos perder. O encerramento do Grupo Ricom deixou no desemprego quase 800 trabalhadores, mas há sinais de esperança no horizonte. À Câmara de Famalicão, chegaram na última semana 350 propostas de trabalho, fruto do interesse de vários empresários da região.